Olha, eu tô fazendo aqui uma farofa, aqui eu tô pôndo a cebola, gosto de pôr grande, quem não quiser tira, então eu gosto de grande. Aqui ó, tem três ovos, tem três ovos né, eu tô fritando, aí eu vou mostrar as outras coisas porque não posso mostrar tudo já né, aqui ó, fritando o ovo, pra nem colocar lá dentro. Vou colocar aqui, aqui eu já fritei calabresa, fritei bacon, agora eu vou colocar o ovo aqui, olha aí. Aí eu vou colocar um temperinho aqui ó, pra poder ficar bom. Olha aqui pessoal, isso aqui é couve. Muito bom, eu não vou pôr mais coisa não pessoal, porque esse povo daqui não gosta, o povo são todo enjoado, não gosta de muita coisa, agora eu vou colocar a farinha. É, farinha de mandioca, vocês podem pôr farinha de milho, sabe, só não pode pôr farinha de trigo né pessoal. Farinha de trigo é pra fazer pôr o pão, farinha de rosto também não pode, é farinha de mandioca. Olha, que beleza que tá, a gente vai comer agora. Então pessoal, agora tá pronto a farofa, só tô esperando a linguiça agora, pra poder almoçar. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus.